Acontece hoje ainda, daqui a pouco, o evento Ciclo Estadual de Integração Comunitária aqui em Ribeirão Preto. Um dos palestrantes será o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o Guilherme Derrite. Vamos lá falar com a nossa repórter Ludmila Osório, que tem mais detalhes para a gente. Lud, uma boa noite para você mais uma vez. Participação das pessoas aí, muito importante, né? Porque, afinal de contas, falar de segurança nunca é demais, né? Com certeza, Pagliani. Boa noite novamente a você, boa noite a todos. E esse ciclo começa daqui a pouquinho aqui em Ribeirão Preto e acontece em várias regiões do Estado. O objetivo principal é fortalecer os consegues e promover uma integração entre a comunidade e as polícias. Estou aqui com o secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite. É importante essa união das polícias com a população, né? Boa noite. Boa noite. Sem dúvida alguma, importantíssimo fazer com que a sociedade seja representada e por meio aqui nesse ciclo dos Conselhos Comunitários de Segurança, trazendo para nós, para as polícias, né? Polícia Militar, Polícia Civil, para a Secretaria de Segurança, um diagnóstico real dos maiores problemas de cada região. Então, Ribeirão Preto está sendo a segunda etapa, né? A primeira no interior foi em São José do Rio Preto, agora Ribeirão Preto, onde nós vamos nos reunir com vários presidentes de consegues aqui da região. E sem dúvida alguma, além de trazer mais perto, ouvir o diagnóstico, a gente vai trazer algumas palestras de capacitação para esses membros dos Conselhos Comunitários de Segurança. Esse é um dos pontos, né, secretário, que vem sendo feitos para melhorar a segurança pública no Estado de São Paulo. Sem dúvida. E aqui, Ribeirão Preto, graças ao excelente trabalho das polícias, Polícia Civil, liderado pelo Dr. Jorge, Polícia Militar e pelo Coronel Sansana, vem apresentando resultados extremamente positivos. Nós estamos com os índices criminais todos com redução comparados ao mesmo período do ano passado. Isso é fruto do trabalho dos policiais que estão diariamente aí combatendo o crime. Agora, essa integração cada vez maior, direto com a Secretaria por meio dos Consegues, sem dúvida alguma, vai fortalecer o sistema de segurança pública do Estado. A gente tem aí nos Consegues, né, o secretário, a vizinhança solidária, alguns pontos, fatores que vêm sendo importantes para a segurança pública. Sim, e a integração entre o programa Vizinhança Solidária e os Consegues é uma das metas da nossa gestão. A Vizinhança Solidária, ela se utiliza de sistemas de monitoramento que a própria população participa. E é importante também, porque vem ao encontro do investimento alto que vai ter no ano que vem, em todo o Estado de São Paulo. O governador Tarcísio anunciou no aniversário da rota na semana passada, mais de 158 milhões de reais serão investidos por parte do Estado na nossa muralha paulista, que é o arcabouço digital tecnológico que vai ser utilizado em toda a infraestrutura, em todo o Estado, no interior, nas rodovias, para combater o crime, em especial o tráfico de drogas e o crime organizado que se utiliza na infraestrutura para deslocar materiais ilícitos. Obrigada pela participação aqui no Cidade Alerta. Então, esse ciclo deve começar daqui a pouco. O secretário é um dos palestrantes e outras autoridades vão dar palestras aqui hoje também. Magliano. Obrigado pela informação, viu, Ludi?